Alô, alô, 4, 5 Alô, alô, 4, 5 Alô, alô, 4, 5 Aluísio Nunes Senador 4, 5 Alô, alô, 4, 5 Aluísio Nunes Senador 4, 5 Braço direito do Zé e do Geraldo Sujeito sério, experiente e trabalhador É nosso amigo, nos defende em todo lado Na capital, no litoral ou no interior Alô, alô, 4, 5 Aluísio Nunes Senador 4, 5 Sabe o caminho pra ajudar o nosso Estado Alô, alô, é preparado, competente, homem de valor Alô, alô, quer o melhor para São Paulo do Senado Alô, alô, eu voto 4, 5, 1 Eu vou dizer alô Alô, alô, 4, 5 Aluísio Nunes Senador 4, 5 Alô, alô, 4, 5 Alô, 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 Aluísio Senador